Pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 18 de setembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, vocês sabem que a Câmara colheu algumas assinaturas para abrir a CPI das mensagens vazadas. Então, a questão é que muitos deputados estão querendo retirar o seu nome, o seu apoio desta CPI. Desistiram, não querem mais. E temos o nome deles aqui na matéria, tá? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, senhores, justificações, vamos à matéria. Se liga. Sobe para 21 números de deputados que tentam retirar apoio à CPI das mensagens roubadas. É, querem investigar o Moro e o Deltan Dallagnol, gente. Não, é brincadeira, né? Os caras são vítimas e tem que ser investigados. Bom, aqui vai estar o número 12, gente, mas eu acho que o cara, o redator aqui, quem redigiu o texto, acho que trocou aqui, tá? Mas é 21. Subiu para 21 o número de deputados que tentam retirar a assinatura do requerimento de criação da CPI das mensagens roubadas. O regimento da Câmara, porém, não permite recusa após a apresentação do pedido. Bom, eis a lista. Vamos saber quem são os senadores que colocaram o nome, mas por alguma razão, não sei se pressão do povo, dos eleitores, mas o peso de consciência, resolveram retirar o seu nome da lista. Desistiram da CPI. Vamos lá. Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás. Alexis Fontini, do Novo de São Paulo. Liandra, do PV do Paraná. Sostens Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Eli Borges, do Solidariedade de Tocantinhos. Gonzaga, patriota, do PSB de Pernambuco. Xiii... como é que eu não ia explicar? Chavinato, do PP do Paraná Ronaldo Carreto, do PP da Bahia Marina Santos, do Solidariedade do Piauí Professor Alcides, do PP de Goiás Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais Celina Leão, do PP do Distrito Federal A maioria aqui é do PP Gelson Azevedo, do PL do Rio de Janeiro Bosco Costa, do PL de Sergipe Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo O PL está começando a falar o PP aqui Doutor Luiz Antônio Teixeira J... Júnior, perdizão Júnior, perdão PP do Rio de Janeiro Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco Cláudio Cajado, do PP da Bahia Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte Pinheirinho, do PP de Minas Gerais André Abdom, do PP do Amapá Bom, tá aqui, esses são os nomes Vocês podem ver que aqui só dá PP e PL PP e PL, PP liderando a lista de assinaturas que desistiram Eu não sei o que aconteceu, não sei dizer pra vocês a razão Mas a questão é que eles mudaram de ideia O que essa CPI tem por objetivo, gente? Essa CPI, ela foi aí instaurada pela oposição pra investigar, né, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol O correto dessa CPI deveria ser pra investigar as ações do Glenn Greenwald, Manuela Dávila e companheiros que apoiaram, né, esse roubo de mensagens e a utilização delas através do The Intercept Então quem deveria realmente estar no banco prestando esclarecimento era essa turma, não os procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro É um absurdo que não tem tamanho As mensagens foram roubadas dos celulares deles Foram roubadas de forma ilegal... é bom, se foi roubada é ilegal, não existe roubada de forma legal, né? Foram obtidas... pronto, a palavra é melhor Foram obtidas de forma ilegal E ainda assim teve o aval de Gilmar Mendes, de Astolfo, que queriam punir, né, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro Eu trouxe a matéria que os dois queriam usar o ministro e o procurador como, né, colocar lá e pá, põe aí pra, né, servir de exemplo pra os outros Como quem diz, não investigue a gente, investir com a gente é roça, né, é cana pra vocês Nós somos os maiorais, os intocáveis, né, enfim... Do Toffoli ao Zeus, quem seria o Beissola? Ou o Gilmar Mendes, não sei Bom, e aí o que acontece nessa história toda? O pessoal foi lá, criou a CPI, colheu as assinaturas No entanto, o número de parlamentares que está desistindo são grandes O outro problema é que como já foi apresentada essa CPI, né, levada à Câmara Não se pode mais tirar a assinatura Mas o pessoal está criando um movimento aí dentro da Câmara Pra ver se consegue achar uma brecha dentro do regimento e conseguir mudar isso daí Porque eles desistiram, eles não querem mais, eles querem tirar o nome deles Porque, gente, prestem atenção Quem assinou essa CPI, assinou uma CPI contra o povo O nomezinho desses camaradas aí vai ser relembrado em 2022 Quem votou na CPI não vai ser esquecido E aí o que acontece? Os caras que votaram nessa CPI estão vendo que o povo está alerta E compactuar com isso daí é praticamente eles dizerem, ó Vamos acabar com o Sérgio Moro, mas também vamos acabar com a nossa carreira política Porque o povo agora está ligado no que está acontecendo O povo está de olho no que está acontecendo Votar a favor da CPI é votar em algo que vai nos beneficiar Vai, no entanto, lá na frente a gente roda Porque não seremos reeleitos Talvez seja esse o pensamento deles, eu não sei Eu só sei que as inversões de valores dentro do nosso congresso é grande É inacreditável a forma que eles estão conduzindo as coisas lá dentro Mas parece que alguns estão meio que mudando de opinião, não sei O que está por trás dessa... o verdadeiro motivo que está por trás dessa desistência deles Eu não sei qual é Não sei qual é Mas que eles estão desistindo dessa CPI, eles estão Seria... agora que também tem a outra jogada, né gente Tem a outra jogada, que é aí onde está o problema Porque os caras também são malandros E a gente tem malandros E a gente tem que ver isso pelos dois anos Primeiro, eles podem ter mudado de ideia Porque talvez entenderam que está errado Ou... Podem ter mudado de ideia E é aí que entra essa parte que eu acabei de falar para vocês Que eles não podem tirar o nome, né Da CPI Talvez eles tenham mudado de ideia agora Justamente porque não podem tirar o nome Não dá mais, a CPI vai acontecer Então o que acontece? É uma jogada A gente assina Espera o pedido ser aceito Uma vez que o pedido ser aceito A gente não pode... o nome não pode ser retirada Ou retirada Mas é o que a gente faz? A gente finge que quer voltar atrás E aí, vamos ganhar uma comoção do povo Só que como não vai poder mais tirar o nome Vai ser só um fingimento Vai ser só a gente fingindo que queria Ai, meu Deus, não pode Ai, se pudesse voltar atrás Como eu mudaria Ai, esse arrependimento matasse Eu não tinha colocado meu nome na CPI Dá lá Dá na CPI Dá nas mensagens roubadas Mas no fundo, no fundo é Tomara que não tenha nada no regimento Pra poder voltar atrás Tomara É mais ou menos assim Então tem... Eu não ponho a mão no fogo por esses caras Porque eu não sei exatamente o que tá por trás Porque eu achei muito conveniente Eles resolverem mudar de ideia Justo agora que não pode tirar o nome Eu achei muito estranho Mas... Não vou julgar Eu só vou colocar isso aqui, gente Como hipótese Pode ter sido isso? Pode Como também pode ter sido Que eles voltaram atrás Porque voltaram mesmo Entenderam que é errado Então, tô colocando os dois pontos Vamos avaliar e esperar pra ver Os acontecimentos que vão vir depois Os acontecimentos que virão Irão dizer se é uma mudança verdadeira Ou se foi só uma jogada Pra tentar conquistar o povo Canal Brasil Notícias Fui, gente